Marcos Mion é demitido da Record e o motivo abala o país. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. O maior apresentador da história de A Fazenda ou então Marcos Mion após 11 anos de serviços prestados para a emissora. Marcos Mion é demitido da Record. De acordo com informações do clonista Flávio Rico, que revelou que o contrato do apresentador venceria até o final de dezembro deste ano. Mas a Record resolveu antecipar a saída do apresentador e rescindiu o contrato com Mion. Lembrando ainda que A Fazenda 12 foi um grande sucesso no ano passado. E essa notícia deixou muitos internautas tristes. Internautas também pediram para Boninho contratar Marcos Mion para apresentar o BBB no lugar de Thiago Leifert. Por considerar que o atual apresentador do BBB é muito fraco na apresentação do Hatch Show, isso segundo internautas. Boninho ainda não respondeu aos pedidos de contratar Marcos Mion para o BBB. Com a saída de Marcos Mion, a Fazenda terá um novo apresentador e não se sabe ainda quem será. Especula-se que Sabrina Sato deve comandar a Fazenda. Agora de acordo com informações de Fefito do portal UOL que revelou que a relação de Marcos Mion com a direção da Record estava muito ruim. Isso porque Mion chegou a chorar por conta de diversos erros na apuração das provas em A Fazenda no ano passado. A direção da emissora não gostou nada nada de Mion ter dito em uma entrevista que foi ele que trouxe o patrocínio do TikTok para a Fazenda. Outro motivo é que os bispos não teriam gostado nada nada das reclamações de Mion. E ele estaria se achando o dono do reality e atribuindo todo o sucesso do programa por conta de sua apresentação. Isso segundo o Notícias da TV acabou revelando. Léo Dias ainda revelou que algo muito sério aconteceu entre Marcos Mion e a direção da emissora e por isso ele foi demitido. Mas não se sabe o que realmente aconteceu. Mas o que se sabe é que a emissora quebrou o contrato com Mion. Onde a Record terá que pagar o ano inteiro de salário para Mion por conta da quebra do contrato. Especula-se que o apresentador estaria negociando com a Globo. E assim poderá apresentar o BBB ou então ficar no lugar de Luciano Huck que deve deixar a emissora. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Marcos Mion na apresentação de A Fazenda na Record? Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. E aí Amém.